No ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil, o especial Uni Música apresenta a série Luz América Canções, que traz aqui para o Salão de Atos da URGS, artistas portugueses e brasileiros. Confira no programa de hoje, a segunda parte do espetáculo com a cantora Tereza Salgueiro. Após a sua saída do Madri-Deus, Tereza Salgueiro resolve se dedicar também à composição de canções. Tereza escolhe um grupo de músicos e se reúne com eles no Convento de Arrábida, na Serra Portuguesa. Deste encontro, nasce o álbum O Mistério. Amém. 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 Namas ondas do mar, na luz serena da chuva, É o sonho Eu guardo as palavras Suspensas no silêncio E vou Abraço-me E a memória atrás É no mistério E eu Apenas o amor Desvenda o segredo Com calma Dissolve a dor E a memória atrás É no mistério E a memória atrás 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 Tereza Salgueiro Tem uma relação muito forte Com a música brasileira Além de sempre citar Compositores nacionais Como suas inspirações Tereza lançou em 2007 Um álbum chamado Você e eu No qual ela faz Versões de músicas De Chico Buarque Pixinguinha E Dorival Caymmi Dia de festa E a partilha justa E a partilha justa Foi feita a harmonia Recompensa Quem trabalhou E já na era Moços e moças Fazem roda Entre lançados Para bailar Lembrando-se Uma fogueira Uma fogueira A noite adentro Vão cantando Até madrugada E a partilha justa E a partilha justa E a partilha justa Em Suzanga Tudo é feria Assim se curam Os pecados Por revelar E se renasce Para um novo dia Um novo ciclo Recomeça Vamos dançar Um novo ciclo E a dan做 uh gandã E a dan hacer uh gandã Amém. Amém. A minha alma sedenta de amor Viveu num desencanto desumador Até que tu vieste o teu esplendor Mudou o meu destino E tudo ganho a cor Eu despertei Descobri a paixão Uma visão celeste A imensidão Como és pra mim o anjo Que acalentou O meu maior desejo Que me elevou O meu maior Ante a ti O meu maior desejo Que me elevou O meu maior desejo Que me elevou O meu maior desejo Que me elevou O meu maior desejo O meu maior desejo O meu maior desejo Que me elevou O meu maior desejo De uma maneira carregada De poesia E sensibilidade O meu maior desejo O meu maior desejo Que me elevou O meu maior desejo O meu maior desejo O meu maior desejo O meu maior desejo Vem comigo Vem comigo ver a noite do luar O firmamento O brilho Das estrelas De todos os astros Em movimento Quiserei Imitar a sua dança O seu enlevo Desnudar A minha esperança Vem No jardim O orvalho fresco Já beijou Todas as flores Os frutos Derramam Um perfume encantador Vibrantes flores A já ganha Vem por entre O barfureto Escutar o canto Das aves O doce Secreto Doce No às O De Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto